Bom, você tá vendendo bala? Já aceito pizza. Quanto que tá a bala? É R$1 que eu vendo. Eu tô gravando um vídeo sobre felicidade. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você é feliz? Sou, na medida do possível eu tenho que ser feliz, né? Felicidade, ela... Camuflador, né? Você tá com dor, tem problemas. Tem gente que tem problemas sentimentais, financeiros. Eu acho que a alegria, ela consegue superar isso, né? Ou pelo menos você começar a conviver. Por que que você é feliz? Eu não tenho casa, eu não tenho carro que eu não sei dirigir. Eu sou uma pessoa nessa situação aqui, que a gente fala em situação de rua. Mas eu preciso ser feliz, né? Fazer as coisas igual as outras pessoas também fazem. Um jornal de manhã, falar um bom dia. Então, Alexandre, você não tem casa, você não tem carro, mora na rua, mas é feliz? É, na medida do possível. Eu sei que às vezes também vem aquele momento de dor, né? Se falar que não é, eu não vou ser isso pra ninguém, né? Fala a coisa que mais te deixa feliz no seu dia, assim. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia, mano. Quando alguém te dá um bom dia, você fica feliz? É, um bom dia. Teve um dia, eu falei bom dia pro cara, o cara... Ô, mano, tem uma vergonha na sua cara, amor de vida. Eu falei pra ele, eu falei, ó, mano, vou arrumar uma mulher pra você, que você tá muito velho, vai arrumar uma bugia. Quantas balas você vende por dia, normalmente? Ah, depende, né? Mais ou menos assim? Uma caixa, pode-se dizer. Uma caixa tem quantas? É, vem 24 unidades. Então você vende 25 desses, normalmente, por dia? Pode-se dizer que sim. Então eu vou comprar 25 hoje. Mas eu não tenho as 25 pra ti. Ah, você tem só essas 6? 6, 10. Então eu vou fazer de conta que tem 25 e vou te dar 25, entendeu? Putz, caramba. Pode ser? Eu aceito. Vai ser da hora? Eu aceito, eu vou comprar mais balinha lá. Pode crer então, então pode crer. Eu vou precisar do seu Pix. A gente se perde em busca da felicidade. E acaba esquecendo que ela se encontra nos momentos de simplicidade. Quando você se sentir triste porque não tem o que queria, lembre-se que tem gente que é feliz. Um bom dia. Um bom dia.